Algumas situações, eu vou citar uma, o chefe do platô, o Alex, ele estava tomando conta da entrada da filmagem, e aí ele disse assim, olha, chegou um senhor para falar com o Wagner aqui, era um senhorzinho, normal, ele olhou, falou, mas quem quer falar com o Wagner? Ele falou assim, fala, tem uma pessoa aqui que quer falar com ele, esse senhor não podia ir até o local onde eu estava, ele quis passar um rádio, então ele relatou para todo mundo depois que o momento em que ele abaixou para olhar o rádio, sintonizar o canal da direção, ele levantou os olhos, o senhor desapareceu na frente dele, e ele ficou apavorado, achando que aquele homem tinha corrido na minha direção, ele rodou o set de filmagens inteiro, ele nunca mais viu esse homem, então, até hoje ele conta isso um tanto quanto assustado, porque ver alguém desaparecer na sua frente, para ele, que não estava acostumado, foi bem assustador. E a segunda coisa, com os testemunhos aqui de Edson e Fernanda, nós estávamos filmando num cenário que era um centro espírita, inclusive, e que o cenário estava fechado, o elenco todo dentro do cenário, ninguém entrou, ninguém saiu, e eles começaram a sentir um cheiro de rosas muito forte, muito, muito forte. Nesse dia tinha a presença de um médium junto comigo, visitando a locação, o Nelson Martins Soares, que é meu amigo, enfim, que é um médium de materialização, eu olhei para ele, ele começou a rir e falou assim, olha, nós temos visitas. E aí o elenco ficou, que cheiro é esse? Quem botou esse cheiro? Que cheiro é esse? E o Edson perguntou, mas está um cheiro de rosas aqui dentro? Eu falei, é assim mesmo, são visitas, nós estamos sendo visitados, né? A gente, no fiático, a gente fez 4 milhões e 100 mil espectadores, e depois, nas janelas subsequentes, a presidente da Fox e a Patrícia, em 2016, ela fez um cálculo em que o filme tinha sido visto por mais de 40 milhões de indivíduos em diferentes janelas, né? E no Brasil, principalmente. Em termos de países, a gente chegou a 42, 43 países oficialmente. Em 2010, também, junto com o Tropa de Elite, o nosso lar e o Tropa de Elite ocuparam, pela primeira vez, mais de 50% das salas de cinema brasileiro. A gente teve uma hegemonia de exibição no cinema brasileiro. Quando eu li os livros, eu sabia que esses livros, eles são cinematográficos também, né? Além de serem grandes produtos literários. Então, os direitos autorais que foram cedidos para mim em 2005, já estavam inclusos o nosso lar, os mensageiros e alguns outros livros da série, que a gente vai transformar em filme, sim. É o nosso propósito, a gente vai trabalhar para isso em seguida. E aí, assim que a gente lançou o primeiro filme, em 2010, com o sucesso que aconteceu, a gente se propôs a fazer logo o segundo filme, mas em 10 anos, 12 anos, se passaram com inúmeras questões no decorrer do caminho, né? A fusão da Fox com a Disney, as questões de financiamento logo depois. E a pandemia, que vieram, olhando para trás, vieram colocar o filme, que hoje a gente acredita, colocar o filme no lugar certo, na hora certa, da forma correta. Eu quero trabalhar o 3, o 4 e o 5. Mas o 3, com certeza. Logo em seguida. Tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Quantas e quantas vidas nós já vivemos. O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. E aí, assim que a gente vai ver com a minha morte.